A depressão é um quadro que rouba sua energia física, rouba sua energia mental e rouba sua capacidade de sentir prazer. Devido ao estresse crônico do nosso dia a dia, devido à privação de sono, a agressões que nós vivemos a todo momento, devido à alimentação ruim, nosso cérebro está mais suscetível a ter quadros depressivos. E existem dois tipos de tratamento que são muito eficazes. São aqueles tratamentos de primeira linha, quem trabalha com pacientes com depressão sabe disso. Esse quadro é pra ser revertido. Quais são esses dois tratamentos? O primeiro são medicações que muitas vezes são colocadas de forma errada e que elas têm o objetivo de ajudar pessoas que têm quadros muito intensos. Elas não são necessárias em mais de 90% dos casos. E o outro tipo de tratamento de primeira linha é psicoterapia, só que tipos específicos de terapia. Existem alimentações, existem suplementos, existem uma série de outras estratégias, mas esses dois são os mais poderosos. Agora, como que a gente pode fazer terapia, doutor Marco? Eu ouço muito essa pergunta. Se onde eu moro eu não tenho psicólogo, se é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ou então demora muito pra ter os resultados. Eu já tentei e não consegui. E se você já passou por isso, existe esperança. Existe esperança de você melhorar a depressão de forma não medicamentosa. E você pode fazer isso sem sair da sua casa. Eu vou falar sobre isso, sobre esse tipo de terapia que é altamente eficaz, que pode tanto otimizar ou substituir os remédios pra depressão, e que é feito de forma digital. Então confere comigo nesse vídeo de hoje pra saber tudo sobre isso aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico-psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a revolução, digamos, a onda mais contemporânea, mais moderna do mundo inteiro para tratamento de depressão. Por que no mundo inteiro? Porque apesar de que no Brasil, de fato, nós estamos sujeitos a mais estresse, os nossos índices de depressão são maiores, nesse período de pandemia isso se alastrou por todo mundo. Existiu aí uma grande epidemia, entre aspas, de depressão mundialmente. Eu vou mostrar esse gráfico só pra vocês terem uma ideia, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de gráfico de mapa, eu gosto, mas só pra gente ter uma ideia de quanto que isso é um problema. Porque de fato o nosso cérebro, ele não foi moldado para viver esses tipos de agressões que nós vivemos hoje em dia. Então ele está mais vulnerável. Dá uma olhada nisso daqui, olha só que interessante. Então, ó, aí vocês podem ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma pesquisa no meio da pandemia, onde 33% das pessoas relataram possíveis sintomas de depressão. Depois, o índice agora, por exemplo, nos Estados Unidos está de 7%, no Canadá de 7,5%. No Brasil, houve uma pesquisa no sul do país onde 68% das pessoas relataram sintomas compatíveis com depressão. Mas em todo o mundo, claro que a gente aqui tem um estresse maior, sim, mas vocês podem ver através dessas porcentagens simplesmente o que é que está ocorrendo. E frente a isso, o que começou a se observar? Começou a observar que existem métodos, estratégias, planos de tratamento online, guiado, digital, para a depressão, que pode ser tão ou mais eficaz, tanto para quem usa medicação quanto para quem não usa. E isso começou a ser estudado no mundo inteiro. Isso é chamado de terapia digital para a depressão. Tem alguns outros nomes. Tem terapia guiada, baseada na internet, tem terapia computadorizada. Enfim, o nome seria terapia digital para a depressão. E como é que isso funciona? Bom, como eu disse no início do vídeo, a depressão tem dois tratamentos de primeira linha. Quais são eles? São aqueles que têm o maior poder de mudar o quadro. Existem vários outros. Existem suplementos. Existem mudanças nos hábitos, mudanças alimentares, mudanças de sono. Mas esses dois são aqueles que têm o maior efeito. Um deles é o remédio. Só que o que acontece? A medicação é feita para sintomas físicos. E isso é importante em alguns casos muito específicos para os sintomas físicos. Ela traz efeitos colaterais muito desagradáveis. Às vezes podem causar sonolência, às vezes insônia. Elas podem piorar os sintomas ansiosos a curto prazo. Sim, tem vários vídeos em que eu explico sobre isso. Elas podem causar perda de libido, podem causar perda de ereção nos homens, perda de desejo nas mulheres. Isso é o efeito mais comum das medicações. E elas não funcionam para todos. E além disso, mesmo quando funciona, as medicações não têm o poder de prevenir recaídas no quadro depressivo. Elas nunca tiveram eficácia para isso. O outro tipo de tratamento de primeira linha é a psicoterapia. Só que aqui é importante que fique claro. Existem milhões de tipos de psicoterapia e a cada dia está surgindo mais. Existe a psicoterapia mais clássica, que é mais popularizada da psicanálise. Existem terapias junguianas, terapias lacanianas, gestalt, existem diversos tipos de terapia. Mas existe um único tipo, que é aquele mais estudado para a depressão, que é um tipo de terapia que funciona como um treino. Um treino cerebral que é estruturado, através de exercícios práticos, passo a passo, organizados, feitos num tempo determinado e feitos focando nos sintomas específicos da depressão. Então é um treino cerebral, cientificamente comprovado, passo a passo, com começo, meio e fim, que tem um tempo determinado para mudar pensamentos, mudar sentimentos e mudar comportamentos depressivos. Esse tipo de terapia é o tipo de terapia mais estudado, tanto a curto prazo, quanto a longo prazo. E esse tipo de terapia, que é chamado tecnicamente de terapia cognitivo-comportamental, esse tipo é um treino, é como se fosse uma ginástica cerebral específica, focando nos sintomas da depressão. Qual que é o racional disso? O racional é que, independentemente do motivo que tenha levado você à depressão, e são vários motivos, todos eles são relevantes, uma vez que o cérebro entra no quadro depressivo, ele fica preso num círculo vicioso, um círculo vicioso de pensamentos focados em si mesmo, pensamentos de culpa, pensamentos de incapacidade ou pensamentos que não vai dar certo. E quando nós ficamos presos nesses pensamentos, isso é automático, isso faz com que a nossa energia caia, a gente se sente mal, a gente se sente desmotivado. Pode fazer esse teste, se você começa a ficar preso nesses pensamentos, você não sai deles, a sua energia vai cair. E aí a energia caída, a energia diminuída na depressão, faz com que a pessoa faça menos coisas. Ela trabalha menos, ela se socializa menos, ela consegue organizar as coisas dela de uma forma menos produtiva, e aí isso faz com que ela tenha menos chance de prazer, e ela se sinta mais culpada. Vem mais pensamentos, tira a energia. Tira a energia, faço menos coisas, mas menos prazer, mais culpa. E esse ciclo é que mantém o quadro depressivo, mesmo depois que o evento original já foi embora, e a pessoa não entende porquê. Eu não tenho motivo mais, eu não consigo processar esses traumas, eu não consigo sair disso. Sim, porque você está preso, o seu cérebro está preso nesse padrão tóxico. Isso é típico de um quadro depressivo, isso não é da sua personalidade. E a vantagem deste tipo de terapia, e por isso que ela é a mais eficaz, indiscutivelmente, comparado com qualquer outro tipo de terapia que já inventaram ou que surgiu recentemente, por quê? Porque ela é focada nesses sintomas. São exercícios que eles vêm da prática, do que funciona, e são incorporados nesse método. Então, esse tipo de terapia é uma ginástica cerebral prática para focar nos sintomas depressivos. E isso, como é feito com a pessoa tendo que praticar no seu dia a dia, isso começou a ser estudado já na década de 90. A ideia de que, será que se a gente orientar isso através de um passo a passo, através de materiais em vídeo, de áudios, através de alguns encontros com terapeuta, através de um guia específico para a pessoa praticar em casa, será que isso funciona? Começou lá na década de 90, entre alguns estudos. E agora, depois da pandemia, esses estudos, eles ficaram muito mais desenvolvidos. E todo o mundo tem investido nesse tipo de estratégia. Por quê? Porque viu-se que não só ela funciona, ela tende a funcionar tanto quanto uma terapia presencial, ou ela tende a funcionar mais do que uma terapia presencial. e isso pode ser feito para otimizar o tratamento se a pessoa toma remédio, ou seja, está usando uma medicação, não melhorou muito, ou ainda tem sintomas que não melhoraram, ou então até melhorou, mas está com muitos efeitos colaterais, boca seca, problemas intestinais, ganho de peso. E aí, qual que é a estratégia? Já que o remédio não previne recaída, se for desmamar, provavelmente vai recair. A estratégia é você otimizar, ou seja, colocar para melhorar mais e depois fazer uma substituição. Então ela pode substituir ou otimizar as medicações e esse é o que, isso é o que tem sido estudado em todo o mundo. Já era estudado antes, foi isso que até me motivou a começar a fazer esses vídeos, porque funciona, mas agora isso virou um boom. Infelizmente, nós ainda estamos engatinhando. Eu até trouxe esse outro mapa aqui para falar dos países que estão mais avançados em termos de terapias digitais, tratamentos digitais não medicamentosos para depressão. Quanto mais azul, escuro, digamos, mais avançado o país. Olha que legal, ali tem os Estados Unidos, tem o Canadá, tem ali o Reino Unido, tem aqui a Austrália, tem a África do Sul, olha lá, que interessante, né? E tem o Peru até, tem no Chile e no nosso país, olha só como é que estamos. Estamos ainda atrasados, mas é importante a gente saber o que que uma terapia digital, o que que uma terapia, você fazendo ela à distância, o que que ela tem que ter para que ela faça com que você tenha a melhora, tá? Se você quiser saber mais sobre depressão, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão, onde eu falo tudo, né? Todo o tipo de entendimento, como se faz o diagnóstico, os tipos, como que é o tratamento, o tratamento não medicamentoso, o tratamento medicamentoso, que suplementos funcionam, que alimentos funcionam, dá para tratar sem remédio, como faz, como é que faz para desmamar o remédio, caso você use, como é que faz para substituir. Então lá eu dou um mapa completo do tratamento e da superação da depressão, isso é gratuito, só que você precisa se inscrever aqui no link que está aí embaixo e compartilha isso com outras pessoas que podem se beneficiar. Então, o que é interessante? Entender? É importante entender que não é todo tipo de terapia que se mostrou eficaz, eles estão estudando outras, mas o que funciona é essa terapia que é prática, ela é focada em orientação, uma orientação com vídeos, com áudios e com uma supervisão guiada de profissionais e você colocando em prática, mas não precisa ser rápido, colocando em prática de uma forma muito gradual, isso começa a virar esse circuito no cérebro depressivo e isso começa a causar uma melhora de ânimo, uma melhora de energia, uma melhora de prazer e você consegue sair dos pensamentos negativos e as habilidades que você aprende, elas levam a uma melhora ao longo do tempo, ou seja, o efeito não se perde com o tempo. Tinha um paciente, um aluno, na verdade, do treinamento para mentes depressivas que é um treinamento desse tipo de intervenção digital cientificamente comprovada para a depressão, ele tinha já uns 58 anos, isso é interessante, esse tipo de intervenção funciona para todas as idades. ele falou que o que ele mais gostou quando ele começou a entender, primeiro que ele entendeu, ele conseguiu dar um nome para aquilo que ele sentia há anos e que ele não sabia o que era, cada um dava uma explicação diferente, as pessoas falavam que isso era da personalidade dele ou que ele não estava se esforçando ou que de repente ele queria chamar atenção e assim, não é nada disso, simplesmente ele estava em depressão há muito tempo e ele percebeu que não adiantava ele ficar preso num alto foco tentando se resolver através de pensamentos de porquê, de culpa, pensamentos buscando as causas no passado, isso funciona se você não está com depressão e aí ele falou que quando você, uma frase foi mais ou menos assim, que quando eu percebi que eu tinha que colocar o foco, tirar o foco de mim e colocar externamente que eu tinha que mudar pequenos hábitos, que eu tinha que implementar pequenas rotinas e que isso ia fazer a minha depressão mudar, quando ele tirou o foco do sintoma e colocou o foco externamente e pequenas mudanças, ele viu que existia uma saída, ele foi começando a se sentir melhor, com mais energia, com menos pensamentos negativos e com mais concentração. então, esse é o objetivo, não é você primeiro se sentir super bem para aí sim mudar os hábitos, não, a ideia é a gente mudar o padrão de pensamentos e comportamentos depressivos passo a passo, de uma forma organizada, mas de uma forma que tenha começo, meio e fim, e isso é que vai gerar a recuperação da vitalidade. Eu falei que eu gosto de gráficos, então, se você gosta também, não precisa acreditar em mim que isso funciona, porque é uma questão, uma boa teoria, eu sempre falo isso, outra coisa é ver se isso na prática é comprovado e isso é comprovado na prática do que eu vejo nos meus pacientes, eu vejo nos meus alunos e olha só que interessante isso daqui, muitos, muitos estudos. Eu selecionei alguns, aqui uma terapia que foi feita até antes, era guiada pelo telefone, agora nós temos a questão digital, onde existem chamadas, onde existem vídeos, orientações, apostilas, manuais, mas aqui para pacientes que tinham depressão e Parkinson, olha só, e aqui vocês podem ver que o vermelhinho é a pessoa que fez, são os pacientes que fizeram esse tipo de terapia e o azulzinho são aqueles que fizeram uma terapia padrão, um tratamento basado, não é que não estavam tratados, era um tratamento tradicional para depressão. e aqui a evolução do quanto que eles melhoraram, isso daqui é um score de depressão, então eles estavam aqui no nível alto desse score, que é a escala de Hamilton, escala famosa, que se usa para depressão, e aqui, depois que terminou a terapia, vocês podem ver aqui nesse end point, olha a diferença, aqui em cima, a pessoa que fez o tratamento usual e aqui quem fez essa terapia, e essa diferença, essa melhora se sustentou pelo menos depois de seis meses que tinha acabado de fazer a terapia, ou seja, isso não foi perdendo efeito, é sustentável, e isso é o mais legal, porque isso oferece uma possibilidade não só de uma melhora paliativa, olha esse estudo aqui que interessante, esse aqui foi um estudo feito em mulheres grávidas com a terapia presencial, foi o mesmo tipo de terapia, que é a terapia cognitiva comportamental para depressão, aqui o vermelhinho foi presencial, então era o paciente com o terapeuta ali olho no olho, e o terapeuta indicava algumas práticas para fazer em casa, e aqui o azulzinho era essa terapia digital, e aí os dois melhoraram, como era esperado, quando terminou estava ali no mesmo nível, os dois tinham melhorado o mesmo tanto, mas o acompanhamento depois de três meses que tinha acabado, não é que as pessoas ficaram voltando, acabou o acompanhamento, só que aquelas habilidades ficaram, olha só que interessante, o grupo que fez a terapia presencial, a depressão começou a aumentar um pouquinho, não voltou no nível que era, mas aumentou, agora, olha o que aconteceu com o grupo que fez esse tipo digital, ele foi melhorando ainda mais, ou seja, o efeito melhora com o tempo, então, os estudos mostram que não só funciona tanto quanto a terapia presencial, mas o tipo de terapia presencial focado na depressão, não é qualquer terapia, funciona mais e funciona melhor ao longo do tempo, olha só que interessante, aqui tem um outro estudo mostrando, a mesma coisa que os dois, na verdade, foram melhorando ao longo do tempo, então, aqui o verdinho é a terapia presencial e o laranjinha é a terapia digital, então, eles foram melhorando aqui, aí, na semana 4, na semana 8, melhoraram mais, 3 meses depois, 6 meses depois e eles foram tendo a mesma melhora e foram mantendo essa melhora até 6 meses depois que a terapia tinha acabado, mas 6 meses, só que os estudos não duraram mais tempo, mas o que nós vemos na prática é que essa melhora é sustentável e ajuda a pessoa a não ter recaídas naquela intensidade, ela tem um plano, ela sabe o que fazer, caso haja uma outra turbulência, aqui só para não falar que por falta de dados, então, aqui tem esse estudo do pretinho, o que está, aqui a barra preta é essa terapia digital e o cinza é a terapia, é uma terapia usual, um treino usual, um cuidado usual, não é que os pacientes não estavam cuidados, mas é um cuidado tradicional para a depressão, e olha só, isso aqui nos veteranos de guerra dos Estados Unidos, e uma coisa que você vai aprendendo quando você vai estudando é que quando eles usam nos veteranos, é muito forte lá, eles são muito valorizados nos Estados Unidos, então, quando eles usam nos veteranos de guerra é porque aquilo tem segurança e aquilo tem efetividade, então, olha só que interessante, melhorou muito mais e essa melhora aumentou depois de seis meses que tinha terminado, então, é um tipo de terapia a curto prazo que tem começo, meio e fim, que tem um período específico para melhorar que envolta em treinos práticos, simples e progressivos de mudanças de pensamentos, de sentimentos e esse treino feito num intervalo determinado de tempo tem melhoras que vão sendo progressivas, isso é extremamente útil, isso é extremamente revolucionário e isso sendo feito de forma guiada e de forma digital, então, as características que são importantes desse tipo de terapia digital que funciona para tratar a depressão, para otimizar ou substituir o remédio, tem que ser guiada, ou seja, tem que ser feito por profissionais, tem que ter algum contato, você tem que ter contato com algum profissional de saúde mental, você faz os exercícios, você tem acesso, só que você tem que ter algum tipo de contato para poder orientar e tirar as dúvidas, o que mais? Ela tem que ser passo a passo, estruturada, ou seja, tem que ter um caminho, um guia, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, então ela é estruturada, o que mais? É clinicamente testada, eu entendo que tem vários modelos e cada hora, quando a gente está sofrendo, a gente busca qualquer tipo de esperança que alguém dá e na internet tem coisas boas, tem coisas ruins, mas tem que ser terapia, porque foi testada, foi testada em outras pessoas, você é único, sim, mas a depressão, ela é um quadro que tem um padrão, a gente está atacando a depressão para que a pessoa volte a ser ela mesma, a depressão não é igual ao que ela é, então a gente está tratando a depressão, a gente não está tratando a personalidade, a pessoa, então tem que ser clinicamente testada em outras pessoas com depressão, tem que ser limitada no tempo, é uma terapia que nós temos que ter um tempo específico para que a gente veja melhor, porque senão a gente fica patinando para sempre e a depressão ela não vai melhorando, então tem que ter um tempo estimado, a pessoa tem que ter esse controle, o profissional, o médico tem que saber, olha, tem que funcionar nesse tempo, é esse o tempo médio, e tem que ser composta de exercícios que sejam simples, ou seja, adequados para a pessoa que está com depressão, que sejam práticos, que sejam progressivos, que sejam focados nos pensamentos, nos comportamentos e sentimentos da depressão, então esses tipos de características, se tiver presente uma terapia, isso for clinicamente testado com um profissional, isso é tão ou mais eficaz do que uma terapia presencial, e isso muda o jogo, isso faz, isso é muito mais acessível, isso faz com que a barreira da distância, a barreira geográfica, a barreira do custo, tudo isso caia por terra. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espalhem essas informações para outras pessoas, por quê? Porque existe esperança, existe tratamento, existe uma saída, e se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreve se você não é inscrito, liga aqui o sininho, e se você quer saber mais sobre depressão, ter mais informações de tratamentos não medicamentosos, suplementos que funcionam, suplementos que não funcionam, o tipo de depressão, qual a melhor estratégia, qual não é, desse mapa completo, eu convido você a se inscrever aqui no link na Maratona Supere a Depressão, que é totalmente gratuita, só que precisa se inscrever aqui no link embaixo do vídeo, ok? Vou ficando por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?